Música Fala pessoal, beleza? Drops Games mais vídeo galera E hoje nós estamos aqui no Shopping Interlagos Tá tendo aqui uma exposição de videogames antiga e tal Vamos dar uma olhada, vamos gravar, fazer uns vídeos lá Vamos ver o que a gente vai encontrar lá Eu vi umas fotos, tem bastante game antigo Umas raridades que eu nunca nem vi Cada game é um diferente um do outro Essa daqui minha esposa tá aqui comigo E vamos gravar, vamos ver qual é que é Dessa feira aí, está top mesmo Essas exposição de games Então pessoal, estamos aqui no estacionamento do Shopping Já estamos chegando aí Vamos ver se a gente acha umas raridades aí Fora que os caras não vão querer vender Vão querer tacar fogo em tudo lá dentro O cara não vai fazer uma promoçãozinha O Shoppingzinho tá lotado hein família Será que a galera viu tudo pra ver os games? Ave Maria, tacar fogo, queima mesmo hein Pega o Drops Chama que chama Hoje eu fiz vídeo de caçada mais cedo E agora esse videozinho Bora, bora hein Vamos ver, vamos achar Vamos achar azaridade Família, o bagulho tá estralando mano Dá um ligue o tanto de videogame galera Não sei se dá pra vocês ouvir minha voz direitinho aí Mas tem game pra caralho mano Dá um ligue Bagulho lotado E os caras aqui apostando Vou mostrar aqui umas competições pra vocês aqui Galerinha tirando um racha ali no Acho que é Rainbow Six esse jogo aí Não foi esse jogo aí não Mas é bom, já vi que é bom Estralando família Dá uma atenção Não sei se vai dar pra vocês ouvir minha voz direito Porque tá meio longe Galerinha jogando um Sonic ali Super Mario do Wii U Ali tem um Mario do Nintendo Nintendo Wii U também Tá pancada família Street of Rage Mega Drive Caralho, tô todo arrepiado mano Sega Dreamcast M-Cube Sega Saturn Aqui do outro lado família Tem um 3DO Caralho Caralho família 3DOzinho Top Tá lotado mano International Superstar Soccer Deluxe Tá bombando hein Tá aí família Tá da hora aqui mano Tá bombando Estralando aqui Eu tô todo arrepiado família Minha esposa aqui jogando um game Aí sim Tá desviado hein Jogando um gamezinho aí Tá foda hein mano Aqui tem até um telejogo família Telejogo Grava aí André Quem curte o telejogo Telejogo é top hein mano Família galera Que aposiciona aqui o Mortal Kombat International Superstar Soccer Deluxe Estralando família Vários games raros mano Ali tem o Mega Super Famicom Tá top hein família O Odyssey Telojogo 2 Caralho Tá top hein família aqui mano Mataram a galerinha Só se divertindo aqui ó Jogando vários jogos top família ó Estralando mesmo Street Fighter estralando aqui família Na TV ó Ah porra Só viciado hein família Só rato Aí família Minha mulher aqui roletando tudo aqui ó No Ride Rode 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 Joguinho top família 3DOzinho Gostou né Mô Desse aí né 3DOzinho Vai bater a nave Toca Chama Caralho Caralho Rodeando tudo E tacar fogo Nessa moto aí mano Mano Esse game aqui é top demais família Dá uma atenção Gamezinho bonitão velho Tá maluco Esse aqui eu não tive a oportunidade de jogar não Mas logo logo vou lançar um desse aí pra mim Top demais Rodeando tudo Taca fogo hein Vai bater essa unave aí não, mano Ai, papai Caralho, pra se divertir Show de bola, isso aí, mano Tá top demais aqui o evento Molecada se divertindo pra caralho Todo mundo curtindo um game Aí, pessoal Dá uma atenção nesse aqui, ó Caralho, moleque Esse daqui é realidade, mano Olha a descrição dele Nintendo Block Kuzushi Ave Maria, tá com a fogo Olha isso, mano Nunca vi esse videogame, mano Caralho Agora eu vou falar um negócio pra vocês, mano Olha esses games aqui, velho Isso aqui sim é raridade, mano Olha esse game aqui, Turca Custo game top, mano Esse gamezinho que eu nunca nem vi, mano Olha isso, velho Tá maluco, mano Quanto custa um game desse aqui será, hein, família? Uma fortuna, mano Dá atenção Só game top mesmo, ó De verdade Ultra Pong da Atari Super Pong Boa, família Tá top, hein, mano Vou tacar fogo Será que eles fazem quanto pra levar o lote? Será que eles fazem o lote por quanto, hein, mano? Queimar esse lote todinho aí Muito game top mesmo Olha os Play 3, mano Olha esse Play 3 branco aqui Dá atenção Mano, coisa mais linda, mano Esse show 3 branco aqui Bonito demais, velho Mini Storm Só videogame raro, mano Cê é louco Exposiçãozinha Show de bola, hein, família Valeu muito a pena ter vindo, mano Graças a Deus, ó Deu tudo certo Olha mais uns top aqui, ó Parece uma máquina de escrever Máquina de escrever aí Minha mãe falou que isso aqui é top Ai, papai Pega Esse Famicom aqui foi lançado no Japão Super Famicom Super Famicom Junior Muito top, mano Olha isso, cara E tá novinho, mano Esse aqui, olha esse Branco aqui Dá vontade de levar pra casa Esse daqui, mano Dá uma atenção nesse, família Virtual Boy Um fracasso da Nintendo Nunca tinha visto pessoalmente Também um desse aqui, mano Muito top Metiu o zóio aqui na câmera Show de bola Aqui nosso amigo Mega Drive Cadê o Sonic? Chama Mega Drive 4 Mega Drive 3 Mega Drive Os caralho Taca-fogo Show de bola, hein, família Bastante game Família Videogame demais, cara Tem tanto videogame Que eu tô até perdido, mano Mano, dá uma atenção Nesse game aqui, família Cássio Lupe De 1995 Cara, show de bola, hein, mano Esse daqui eu nunca vi, família Eu acho que o áudio não vai ficar muito legal, família Porque eu tô sem fone Mas Espero que dê pra vocês Ver o direitinho dos games aí, beleza? Vou filmar aqui mais perto Pra vocês terem olhado Mano, olha esse game Não sei nem pronunciar o nome desse videogame, cara Nunca vi, família Esse videogame, mano Cê é louco, mano Aqui sim é raridade, mano Vou nem mais pra feira do rolo, não Tô cansado de achar Super Nintendo e Mega Drive, mano Eu quero achar isso aqui agora, ó Splice Vision Tá desgraça Tá com fogo Mano, olha esse Tássio Lupe, mano Que videogame lindo, mano Sério mesmo Bonito demais, cara Imagina se você tem um desse aqui na sua coleção, mano Que show de bola TV Game TV Game top, hein, mano 1977 Tem o SG-1000 aqui Que é o videogame top aí também da SEGA, mano Se eu não me engano é o primeiro da SEGA ou não? Posso estar enganado Não tenho certeza Tem esse outro aqui que é o R-Zone Tá até Kitoi, ó Esse daqui também não conhecia não, família Tem muito game que eu não conheço, mano Olha isso Cara, e tem muito game ainda pra me mostrar pra vocês, mano Já tem um Power Glove aqui Top demais O robôzinho da Nintendo O robôzinho da Nintendo aqui é clássico, hein Mano, olha esse game aqui, velho Se eu achar um game desse aqui na Feira do Rolo Eu ia achar que era uma nave espacial, mano Show de bola, cara Bonito mesmo 38ão top aqui Com uma pistola monstra Mano, tem muito game ainda pra vocês verem, família É game demais, cara Eu vou sair filmando tudo aqui pra vocês Vocês vão dar uma olhada Olha isso, galera Cara, só game raro, velho Só game raro mesmo De verdade Nossa, olha isso Primeiro videogame do mundo Odyssey 1972 Criado por Ralph Beer Show de bola, hein, galera Top Mano, e tem muito game aqui ainda Tem um Atari Neo Geo CD Neo Geo ES Esse daqui é a Ferrari dos videogames, família Esse daqui é muito caro, hein, velho Ferrari dos games Uma fortuna Aqui tem as costas de um aqui Depois eu mostro ele de frente pra vocês Tem alguns portáteis aqui da Sega, ó Megajet Game Gear P-Sanguine Caralho Taca-fogo, mano Olha isso Nomad Tem um Lynx Da Atari Mano, show de bola, mano Aqui nós temos 3DO, família Dá uma atenção Famicom Sharp Que é o Twin Famicom Caralho Taca-fogo Top, hein, mano Mais um 3DO aqui Tem aquele exposto Tem esse daqui Quer dizer, esse tá exposto E aquele lá Pronto pra jogar Real Panasonic Eu nunca tinha visto 3DO desse modelo aqui, ó Eu achava que só tinha desse E desse outro aqui Mas tem dos dois Top demais Os 3DO aí, ó Sempre quis ter um também Mas é um game difícil de você achar funcionando, mano Tem esse Telstar Combat Top também, mano Aqui é o paraíso dos games, família Dá uma atenção Mano, eu tô arrepiado, mano Tô arrepiado mesmo de verdade, cara Olha isso, velho Mano, olha isso, família O vídeo vai ficar grande, mano Mas vale a pena, cara Vale a pena que aqui vocês vão ver videogame até umas horas, cara Olha esse 32-bit aqui, cara Amiga CD, 32 Top, raro Relíquia Cara É tanto videogame, cara Que eu não tenho nem 0,1% na minha coleção, cara Cara, muito game raro, mano O inglês tá como? Não falo nem português direito Quanto mais quem dirá inglês em família Olha os Atari, os Dacta Aqui tem os Dacta Dacta Top Olha esse pequenininho, família Foi lançado em 2004 Da hora, hein Tá aqui na coleção Show de bola, hein Aqui tem, ó Controle do Playstation 4 Aqui tem um bagulhinho aqui Playstation TV PS Vita PS Go PSP 3000 PSP 2000 PSP Patch Mano, eu tenho certeza que eu vou esquecer de filmar um game, mano É muito videogame mesmo, cara Aqui os 3DS, ó Os Nintendo DS Mano, olha isso aqui, família Esse aqui é raro, hein, mano Esse videogame aqui é muito caro, mano PSX aí, ó Show de bola, cara E ele é lindo, mano Que videogame bonito, cara Lindo mesmo, de verdade Top Eu tinha esse daqui, mano Que bosta Vendi o meu Até hoje eu não conquistei de novo Eu tinha esse daqui O SEGA CDX, mano Top demais Aqui tem o SEGA CD Tô até confundindo os games agora Tem um SEGA com 32X Um Mega CD Dois Um SEGA CD Um Mega CD E outro SEGA CD Só o Game Top, família Chama Aqui eu já filmei, ó Galera aqui jogando Metal Slug no Playstation 1 Playstation 1 Fetch Rodando o Lizzy e Família Top demais, cara Outro game aqui Que eu nunca tinha visto pessoalmente, mano Vou fazer questão de jogar aqui, ó O Atari Jaguar Nunca tinha visto pessoalmente também, mano Esse game pra mim aqui é lendo, ó E rodando o Doom, hein, mano Puta, vou ter que jogar esse daqui, mano Esse aqui eu tenho que jogar Bom Filma aqui Atari Jaguar Família ao vivo Ai, papai Chama Com 64 64 Tangerina Top demais, hein Filma aí, amor Sério mesmo, rapaziada Que videogame top, mano Tô todo arrepiado, mano Mano, é nessas horas que dá orgulho de colecionar videogame, família Nessas horas que dá orgulho de colecionar Pega Taca fogo Ah, não Olha o que que eu vi aqui O PC Ingrid Sozinho Com R-Type Ah, não Tem que jogar Nunca joguei esse aqui também, mano Eu vou comprar um desse aqui ainda Você vai dar um de presente, né, amor? Vai dar um desse aqui pra mim de presente? Aí sim, ó A mulher já falou que vai me dar um de presente, família Estourei, hein Filma aí Que esse aqui eu vou ter que jogar R-Type Master System Rodando liso aí O Alex Kidd, ó E a nova geração tá como, família? Regaçando, Alex Kidd Aqui nós tem o... Carra, porra Famiclone Famiclone rodando o Nintendo Mario Liso Caralho Chama, família Pega Ó, tem mais game aqui, mano Tem muito game Eu vou deixar passar, família Eu vou deixar passar algumas coisas Tenho certeza, velho Aqui nós tem um Brink Game De 1991, mano Tá rodando liso, velho Tá rodando liso Olha o Switch, pai Switch Mano, muito da hora SPT, mano SPT Esse daqui eu lembrei do Rony Louco Rony Louco tem um desse aqui, hein Cogar Boy Top demais, família Mano, olha isso aqui, mano Olha os Robocop Eita Caraca, velho Olha esses game aqui, pessoal Esses game aqui Show de bola, cara Olha isso Qual a chance de nós comprar um desse aqui Pra coleção, família É quase zero, mano Qual a chance de eu ter um desse aqui na coleção, velho Você não acha, não acha Aqui tem uns clones aqui top Tem um Micro Vision Micro Vision top aí, ó Aqui tem um Hit Top Game Esse daqui eu lembrei do nosso amigo O High Top Game, na verdade, né Lembrei do nosso amigo Dinosauro Gamer Tamo junto, Dinossauro Aqui tem um Pro System Top Tem um Magic Computer Caralho Tá liso, hein, família Tá liso, mano Muito game top mesmo Muito Muito bom E você vê todo mundo jogando, ó Aqui já tá rodando um Days Gone Aqui é só Playstation, ó Só senti falta, por enquanto, dos fliperamas, família Não vi um fliperama aqui Tinha que ter um fliperama aqui, né Mano, olha o tamanho desses games aqui, mano Esses Odyssey, olha esses Odyssey Aqui você tem que ter uma casa imensa pra manter um desse aqui, hein Tem que ter uma casa grande, hein, família Olha o tamanho desses videogames, cara Aqui tem outros Robocop aqui, ó O Odyssey 500 Odyssey 2000 Tem o Odyssey 3000 aqui Odyssey 4000 Meu Deus do céu Qual a chance de você botar um desses aqui na coleção Qual a chance de achar Quase zero, mano Aqui tem o Neo Geo CD-Z Rodando daqui que o Fighter 97 Uma versãozinha melhorada aí do Neo Geo CD O Neo Geo CD tinha um load de 1.1x Mas era lento demais da família Coffee 97 é liso, hein E aí E aí E aí Pessoal tem videogame demais Tem muito videogame mesmo Mais Atari aqui Olha esse Atari 5200 Olha o tamanho desse videogame Quase não cabe na câmera Aqui tem um Atari Jaguar Top Top demais Cê é louco Aqui tem um Onix Esse game aqui eu nem conhecia Protótipo Cê é louco Muito raro Muito raro mesmo Meu Dreamcast tá mais bonito que esse Meu Dreamcast tá mais bonito que esse Tá novin Muito game top família Aqui tem uns Philips Não cabe nem na câmera Caraca Muita coisa top Muita coisa top mesmo De verdade Aqui tem mais uns games Tectoy Tectoy fazendo seu papel Como sempre Tectoy é top Tectoy é top né mano O SG1002 Raro Relíquia também família Jogo bom mano Aqui tem um Beat System É um clone aí do Nintendinho Do NES Top game Dois top game Três top game Esse top game aqui Eu não conhecia esse modelo Phantom System Videogame lindíssimo E muito querido por todo mundo Master System Girl Master System Girl Top Esse daí eu já conhecia Muito bonito mano Show demais Esse Master System Eu nunca vi Esse modelo Com essa escrita Diferenciada Sega Sega Master System 2 Nunca tinha visto desse Nunca vi mesmo O que eu tinha Era esse O Master System 3 E aqui tem uns Master System 2 Top demais também Ó Aqui tem uns Tem uns game top Aqui também Cara Cê é louco mano TV Master MK10 Esse daqui eu achei Na Feira do Rolo Hoje Fiz a caçadinha Hoje Claro que esse vídeo Vai sair depois da caçada Mas No vídeo da caçada Eu achei um desse aqui Ó Tem outros games aqui Cara É muito videogame No mundo mano Mano Pro cara ser colecionador Desse nível aqui O cara tem que ser Radical demais Cara É muito game mesmo Família É muita coisa É muita coisa mesmo De verdade E olha esse daqui Que interessante Ó Color TV Game Racing Show E esse daqui pessoal Caralho Olha os Pikachu aí Ó 64 Pikachu Quem falou que eles Não iam aparecer Apareceu hein Tem o laranja O azul O azul aqui Tá faltando a tampinha Mano Já perde valor aí Pra colecionador Hein pessoal Tem os Gamecube Nintendo Wii Esse Nintendo Wii aqui Eu achei ele muito bonito Mano Esse vermelhinho Pequenininho Eu achei ele da hora Onix Junior Cara Olha esse videogame Vai se ferrar Que videogame top Top demais Pessoal Aqui tem um Zeebo Zeebo Multigame Phantom System Estrangeiro Caralho Phantom System Estrangeiro Pessoal Dá atenção Não sabia Não sabia Que tinha esse game Aqui também Aqui tem o Milmar Milmar Top Top System Top demais Também Mano Olha esse videogame Pessoal Quantos milhões Que vale um desse aqui 1973 Mano Telemet Panoramic Top Top Lindão 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 Imagina só Você levar alguém Para conhecer sua coleção Chega lá na sua casa Você tem um bichão desse Que top Lindão Tem muito game Que eu não filmei Para vocês ainda Vou mostrar para vocês Aqui agora Aqui tem outros Aqui também Olha o tanto De videogame Cara Estou ficando louco Aqui pessoal Caraca Quem é o dono Disse aqui Tudo Olha isso Cara Mano O cara está de parabéns O cara que Colecionou isso aqui Está de parabéns Está de parabéns Porque a gente Que somos colecionadores Sabe que não é fácil Olha o Game Boy Micro Game Boy Micro Muito top Raro Nunca peguei um desse aí Game Boy SP Game Boy Advance Game Boy Lite Muito top também Esse daqui Meu irmão tinha Quando nós era criança Game Boy Lite E esse daqui É o meu preferido Eu amo esse Game Boy Eu preciso comprar outro Eu tinha um desse aí Vendi Mas vou comprar outro Aqui é aquele Que eu falei para vocês Que eu ia filmar Depois de frente Olha que da hora Esses games Os games Top Você está maluco Super game Mais um Odyssey Aqui Philips Odyssey Show hein família E as isso aí Vamos lá E aí 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 Pessoal, olha esse GameCube aqui, ó, que é da Panasonic, caramba, que top, hein, família, esse daqui é raro, hein, esse é raro e é lindo, mano, aqui tem um PC game, ó, DynaVision, meu primeiro videogame aí, cara, esse aqui é o DynaVision Pro, ó, eu tenho esse daqui, ó, qualquer dia eu vou fazer um vídeo dele pra vocês, DynaVision top, hein, mano, e esse daqui da Gradient, o MSX, lindo demais, hein, cara, bonitão, velho, raro, 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 que é uma beleza, Tuborgraft 16, esse aqui é top, hein, velho, Eu vou comprar um desse aqui pra mim ainda, hein, pessoal, ainda vou comprar um PC Ingne pra mim, cara, esse videogame é muito show, velho, olha esse aqui, ó, top, hein, cara, só game antigo, MSX, então é isso aí, pessoal, isso aí foi o evento aí de games aí, ó, aqui no Shopping Interlagos, Tá estralando, pessoal, lotado, é, o vídeo vai ficar por aqui, muito obrigado pra quem acompanhou até o final, tamo junto, família, e gostei muito, hein, cara, me diverti bastante aí, joguei bastante videogame que eu não tinha visto, vi bastante que eu não tinha jogado, e troquei as palavras mesmo, não tô nem aí, foi top demais, obrigado, tamo junto, valeu! Tchau, tchau, tchau!